O Iáhué Física Torni 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 É o paletô no rio, o foco, a Campeão que mata lá é copa A fé na fé aí se outro tá gata Bom dia, lua tua, a pegole Ua tá luai, goto, um pangoni Ua tá tutu, kitu, tua, tamai Engga tá luai, de pe ataluai Música 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 Música